Não é bonito, mas a vida é assim Hoje ela dá pra tu, amanhã ela dá pra mim Hoje ela dá pra tu, amanhã ela dá pra mim Amanhã ela dá pra mim Dá pra mim, dá pra mim Dá pra, dá pra, dá pra, dá pra, dá pra, dá pra, dá pra mim Amanhã ela dá pra mim Hoje ela dá pra tu, amanhã ela dá pra mim Vai dar pra ele, vai dar pra mim, vai dar pra ele O pai tá chapadão de maconha, voltou cheio de ódio na piroca Olha o canal do R10 do Pita, só lançamento Porra dona, tchaca, porra dona, tchaca Porra dona, tchaca, porra dona, tchaca Vem que vem, olha só Porra dona, tchaca, porra dona, tchaca Não é bonito, mas a vida é assim Não é bonito, mas a vida é assim Hoje ela dá pra tu, amanhã ela dá pra mim Hoje ela dá pra tu, amanhã ela dá pra mim O pai tá chapadão de maconha, voltou cheio de ódio na piroca Vai, vai, pega o telefone, ó, abre o tiktok Peguei ela de quatro, foi lá na tenta do som Porra dona, tchaca, porra dona, tchaca Porra dona, tchaca, porra dona, tchaca Vem que vem, olha só Porra dona, tchaca, porra dona, tchaca Vem que vem E olha lá Fudeu, mais uma que vai estourar no canal do R10 do Pinta Bum Tchaca, 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 t